E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma edição especial. E nessa edição especial de hoje, a primeira coisa que eu vou falar é sobre o quadro que surgiu sem querer aqui no canal. Na última quinta-feira, durante o nosso TBT, nosso Throw Beer Thursday, que acontece toda a última quinta-feira do mês, onde eu trago uma cerveja que eu já trouxe anteriormente aqui para o canal e eu estou revisitando ela a partir de um olhar mais experiente, um olhar diferenciado, ou até possíveis mudanças na receita da cerveja. Dessa vez, aconteceu uma coisa que eu não esperava. O rótulo apresentado no TBT, no nosso Throw Beer Thursday, ele é escolhido pelos assinantes aqui do canal, do nosso clube de canais, através de uma votação fechada e exclusiva. E no mês passado, eu coloquei duas opções, a Lagunitas IPA e a Patagônia IPA. Duas American IPAs que são facilmente encontradas nos supermercados. E durante um mês inteiro, elas se mantiveram ali no palio duro. A Lagunitas acabou ganhando no último minuto, faltando dois dias para encerrar as votações. E venceu por pouco, porque teve gente nova que se inscreveu no canal e acabou votando ali e a Lagunitas acabou ganhando. Mas eu optei, já que durante o mês inteiro, ambas se mantiveram ali no palio. Falei, pô, eu vou trazer as duas cervejas, já que a galera está querendo ver ambos os rótulos. Não adianta eu querer também tendenciar, não, porque essa aqui venceu por um ou dois votos a mais. Ambas foram super bem votadas. Então, eu tinha que prestigiar as duas cervejas e principalmente, eu tinha que prestigiar os votantes, os assinantes do canal. E aí, eu trouxe as duas cervejas. Eu fiz um duelo cervejeiro. O que acontece é que foi tão bem sucedido que vai virar um quadro. Diversas pessoas me pediram. Tem que ser um quadro fixo no canal. Temos que ver esse quadro mais vezes. Acabou que sem querer, se criou um quadro novo. Realmente. Então, a partir desse mês, nós temos também agora o duelo cervejeiro, que vai acontecer em toda terceira, terça-feira do mês. Para não rivalizar com a primeira, segunda-feira do mês, nós temos a nossa cerveja de massa. Na última, quinta-feira do mês, nós temos a nossa Throw Beer Thursday, o nosso TBT. E agora, em toda terceira, terça-feira do mês, nós teremos o nosso duelo cervejeiro. Esse mês em especial, porque não vai dar tempo de ter uma votação, eu vou colocar um duelo que eu já tenho em mente e que eu acho que todo mundo vai curtir. Já para o mês que vem, o duelo cervejeiro passa a ser votado também pelos membros do canal, pelos assinantes do nosso clube de canais. Da mesma forma que o TBT, os assinantes também escolherão quais serão os próximos duelos. Então, a estreia oficial passa a ser no mês que vem, com o duelo que vocês, assinantes, escolherem. Esse mês, nós vamos ter um duelo cervejeiro de brinde aqui. Um duelo que eu mesmo estou providenciando para trazer na terceira, terça-feira desse mês. Outra coisa que eu preciso falar é justamente sobre como está caminhando o canal. E eu ainda estou colocando em dia todo o atraso que eu tive por conta do problema de saúde, que me deixou impossibilitado de gravar e de editar. Eu ainda estou sem frente de edição. Eu consegui fazer uma boa frente de gravação. Digamos que eu já tenha até quase que o mês de julho praticamente todo gravado. Já tenho até algumas cervejas que serão apresentadas em agosto gravadas. Mas, de um modo geral, ainda não consegui ganhar frente de edição. E justamente por quê? Porque eu não estou gravando somente esses meses. Eu estou gravando todos os outros quadros que compõem os diversos níveis de assinatura do nosso clube de canais. Nós temos o nosso unboxing, que já está super atrasado, porque tem coisas gravadas que ainda não foram ao ar. E que eu vou tentar colocar essa semana para a gente não perder o tempo, porque já está muito atrasado o unboxing. E já tem muita coisa gravada também. Estou na rota da cerveja, glossário cervejeiro, guia de estilos, guia de copos, mestres da cerveja, histórias da cerveja. Tudo isso já tem material gravado. Eu ainda não consegui produzir todas as vinhetas. Eu ainda não consegui editar todo esse conteúdo. Muitas vezes, a própria produção diária do canal me toma um tempo. Não que vocês tenham qualquer responsabilidade em relação a isso. Muito pelo contrário. Eu sou muito grato a vocês pela paciência, pela dedicação, por todo esse apoio que vocês me dão todos os meses. E, na verdade, eu só tenho a agradecer a vocês por estarem do meu lado e por estarem sempre apoiando esse canal. E eu sei que muitos de vocês estão apoiando, assinando o canal. Quem não pode? Realmente não pode. Eu sei da dificuldade. E a ideia agora é a gente conseguir monetizar esse canal. Vamos começar a tentar bombar. Estou trazendo novos shorts a partir da semana que vem. A minha ideia é trazer shorts que intercalhem recortes de conteúdo já lançado no canal com algum conteúdo inédito. Provavelmente, notícias do mundo cervejero. Além disso, eu estou buscando parcerias. Estou buscando parcerias com cervejarias, com fabricantes de equipamentos para poder incrementar o nível de assinatura número 5, que é o Home Brewer. Então, eu estou trabalhando muito em função de fazer com que esse canal comece realmente a acontecer. Nós já temos quase 7 mil inscritos no canal. É pouco se a gente levar em consideração que o canal já tem 2 anos e meio. Se levar em conta o tempo que eu estou produzindo o conteúdo já ultrapassa 5 anos. Mas é um canal que está no ar há 2 anos e meio. Estamos no 3º ano do canal. E bola para frente. Vamos lá, porque a meta agora é a gente chegar pelo menos. Vamos tentar até o fim do ano aos 10 mil inscritos. Acho muito improvável. O YouTube normalmente ele costuma boicotar muitos desses vídeos, até porque não é um conteúdo de, vamos dizer, indicação livre. É um conteúdo que, na verdade, pela nossa legislação, poderia ser enquadrado como impróprio para menores de 12 anos. Mas eu coloco 14 para não ter qualquer tipo de argumentação. Então, é um canal que fala de forma aberta, séria, educativa e recreativa sobre cerveja. Vamos tentar fazer com que o canal agora comece a bombar. Aí, eu vou pedir o apoio de vocês para sempre que puderem. Deixem o like, deixem comentários, compartilhem os vídeos nas redes sociais. Vamos fazer o canal acontecer. É o que eu posso pedir para vocês. Porque quando esse canal realmente conseguir se monetizar, ter apoios, patrocinadores e apoiadores, certamente os maiores beneficiários serão os espectadores do canal com conteúdos cada vez melhores e mais diversificados. Mais uma vez, muito obrigado. Um brinde a todos vocês. Saúde! tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.